Música Faça como o uso das armas, ente fazamento Guada, 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 guada Meu amor, eu sei que posso parecer um demente Você se foi, eu te amo a escovar de dentes Por favor, por higiene ou por amor, eu não aguento Eu penso em você considerando o tratamento Por favor, eles falam, já que confesso eu não aguento Um coração com cálice não tem cabimento Meu amor, eu sou doente, que grande novidade Meu amor, eu sou doente, um médico que já deu pra toda insanidade Meu amor, eu sou doente por você Mas já que você não me deram nessa, rapazê Meu amor, eu sei que posso parecer um demente Você se foi, eu te amo saco de absorventes E por favor